Mas só faltam aí um mês e meio pra minha data de embarque. E se essa crise toda não melhorar, como é que eu vou fazer? Oi gente, tudo bem com vocês? Não, sério, tá tudo bem mesmo. Nestas últimas semanas a gente tem visto muitas notícias sobre essa nova pandemia que tá chegando aí, tirando o som de muita gente. Como eu sei que a gente tá ouvindo falar demais sobre ela toda hora, em todo lugar, eu decidi que eu não vou ficar aqui repetindo tudo que a gente já sabe. Mas lavem as mãos, por favor. E no vídeo de hoje eu decidi trazer algumas dicas aqui de como manter a calma e se manter produtivo durante esse período de quarentena. Gente, eu sei que isso tudo é um pouco assustador, até por ser um pouco misterioso ainda. Mas saibam de uma coisa, o desespero não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, pra aquele pessoal que tá levando sua vida normalmente, gente, prestem atenção às medidas de precaução, lavem as mãos, fiquem sempre atentos. E não brinquem com sua saúde, por favor. E para aqueles que adotaram o isolamento social, esse vídeo aqui foi feito pra vocês. Pra que vocês não parem suas vidas, suas rotinas, 100% em meio a todo esse... evento. Então, pra aquele pessoal que, querendo ou não, vai ter mais tempo livre agora, nesse período da quarentena, eu trouxe aqui pra vocês algumas dicas de atividades que eu tô adotando pra minha rotina, pra que esse período dentro de casa seja o mais produtivo possível. Então, aqui vai. Primeiro ponto. Planejamento de metas. Gente, quem me conhece sabe que de vez em quando aquela ansiedadezinha chata bate em mim com força. Então, o que eu decidi foi separar um pouco desse tempo que eu vou passar em casa pra pensar em novas metas e talvez até elaborar um plano B. Por quê? Porque eu tô esperando que em maio eu vá conseguir embarcar pro Canadá. Mas só faltam aí um mês e meio pra minha data de embarque. E se essa crise toda não melhorar, como é que eu vou fazer? Bem, eu não posso ter certeza de tudo que eu posso fazer me preparar pra caso alguma coisa aconteça, eu já tenho um outro plano a ser seguido. Então, é por isso que eu decidi separar um pouco do meu tempo que eu vou passar agora em casa, pra poder me planejar, pra poder fazer tudo certinho. Ou até me preparar pra uma possível mudança de planos. Aquela história, né? Eu não vou morrer se eu tiver que adiar alguma coisa na minha vida. Eu tenho muito tempo ainda. Tá bom, vamos continuar aqui. Segunda coisa. Terminar os meus livros. Eu fiz uma pequena lista dos livros que eu tenho pra terminar. Eu sou o tipo de gente que lê mais de um livro ao mesmo tempo. E agora eu tenho vários livros que estão pela metade e eu preciso terminar eles. Então, eu botei como uma das metas pra esse... esse período. Terceiro. Aprender alguma coisa nova. Gente, aqui mesmo no canal tem alguns vídeos mostrando sites que dão cursos online gratuitos e que dão certificados. Eu vou deixar aqui na sugestão do vídeo e vocês depois vão dar uma olhada caso vocês não tenham visto ainda. Agora imagina só, depois que passar essa crise toda, você termina com um certificado de Harvard no seu currículo, né? O curso que eu tô fazendo atualmente é um curso de marketing digital ministrado pela Universidade de São Paulo, a USP, que tem no Curseira. Eu realmente tô gostando muito desse curso e uma das minhas metas pra esse tempo que eu vou passar em casa vai ser terminar esse curso. Depois vocês me digam o que vocês acham de eu fazer um outro vídeo falando sobre os sites brasileiros de cursos online gratuitos que dão certificado. Inclusive o certificado sendo de graça. Bem, caso vocês queiram esse vídeo aqui no canal é só me dizer, deixa nos comentários que aí eu faço ele com todo o prazer do mundo. Quarto ponto. Cuidar da saúde. Gente, pra quem me conhece, pra quem já viu os meus vídeos aqui de daily vlog no canal, já sabem que eu sou bem ativa fisicamente. Eu faço Muay Thai dia de segunda, quarta e sexta. E eu faço Pilates dia de terça e quinta. Às vezes eu peco um pouquinho na presença dessas atividades, mas é porque minha rotina é bem puxada e de vez em quando eu estou exausta, eu realmente não consigo ir, eu fico muito cansada. Mas agora como as minhas aulas de atividade física foram canceladas, tipo no YouTube mesmo você consegue achar várias aulas de exercícios físicos para serem feitos em casa. E é exatamente isso que eu vou ficar fazendo até eu voltar à minha rotina normal, vou manter o pique. Quinto ponto. Trabalhar no canal. Gente, minha rotina geralmente é muito corrida e às vezes eu fico até sem tempo pra parar, pra prestar atenção nesse canal. Então eu decidi que eu vou separar um tempinho também pra pensar em novos temas de vídeos, pra criar novos projetos. E já pra deixar tudo salvo aqui, gravado, pra só ir soltando devagarzinho. Pra não ficar naquele estresse de, ai meu Deus, eu tenho que fazer um vídeo, ai meu Deus, eu tenho que criar o vídeo, eu tenho que pensar em alguma coisa. Então eu já decidi que eu vou deixar tudo prontinho e tudo agendado pra ser postado bem direitinho nas datas certas. Pra quem não sabe, eu posto vídeo aqui no canal toda terça e sábado. Sexto. Família. Eu sei que tem muita gente por aí que devido a sua rotina também muito corrida, muito puxada, às vezes não consegue passar muito tempo com a família. Então aproveita esse tempinho que vocês estão passando em casa agora e tentem ficar um pouco mais com sua família. Não sei, vão assistir algum filme, vão fazer alguma coisa, vão jogar. Tentem interagir o máximo possível. É bom porque aí relaxa um pouco e também tira o foco dessa loucura que tá acontecendo aí fora, né? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito carinho pra vocês. Me digam o que vocês acharam dele nos comentários. Ai, me falam o que é que vocês acham daquela sugestão de vídeo dos sites de cursos online gratuitos brasileiros, ok? Me sigam no arroba LideraFrancês e no arroba Leticia AM Santos no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí